Olá família do meu canal Cairo Jardim, vamos a uma atualização da Ilha Record aqui fora, pois o Thomas, chorando, disse estar arrependido de ter votado no Dinei, na Ilha Record. Muita gente no programa não entendeu porque que Thomas, como comandante da equipe, teria votado em Dinei, já que Dinei foi um dos que venceu a prova que tornou o Thomas comandante. Isso acabou pegando muita gente de surpresa no reality. Dinei falou um monte nas redes sociais, você vai acompanhar o vídeo agora e na sequência, Thomas chorando, dizendo se arrependido. Acompanhe primeiro o que Dinei falou. Turma, o que esse Thomas fez comigo foi trairagem. Não existe numa votação você botar a pessoa da sua mesma equipe que deu sangue pra você e ainda com meus 51 anos venci a prova, entendeu? Ele nunca poderia votar em mim, no Antônio Neto, no Piong, no Negão da BR, na Naná e na Valesca, entendeu? Porque nós demos sangue e ele teve a voz por causa da gente, por causa da equipe. É uma equipe. Ele tinha que botar na equipe rubi. Eu tô indignado. Isso aí foi uma trairagem do seu Thomas comigo. Agora eu vou ter que ir pra... ...de sobrevivência e posso cair no exílio, entendeu? Eu tô muito triste com o seu Thomas, entendeu? Porque isso aí foi uma trairagem. Você nunca vota numa pessoa da sua equipe. Tô muito puto com esse Thomas. Trairagem comigo, turma. Fui. Bom, família, você concorda com o que Dinei acha do Thomas? Sim ou não? Diga pra mim nos comentários. Após esse vídeo, Thomas também foi às redes sociais chorar e se dizer arrependido. Você acha que Thomas merece uma segunda chance? Primeiro, acompanhe comigo o que ele falou nas redes sociais. Mano, realmente, eu entendo todo mundo que tá falando. Nossa, foi errado, não sei o quê. Todo mundo na casa também falou isso. Eu entendo, eu entendo, eu errei. Foi um erro meu ali. Eu fiquei nervoso. Eu não sabia que eu ia ter esse poder. Tive só aquele momento pra pensar. Não tinha pensado antes nessa possibilidade. Fui pego totalmente de surpresa. Eu ainda tava muito nervoso nos primeiros dias. E sei lá porque eu fiz isso. Até agora eu não entendi. Até agora eu não entendi. Hoje, se eu fosse pensar, eu votaria sim em outra pessoa da outra equipe, com certeza. Mas vamos ver o que vai acontecer. Muita coisa vai acontecer. E eu não vou abaixar minha cabeça pra isso. E se preparem. Muita coisa... Bom, ele disse que ainda tem muita água pra rolar. Muita coisa pra acontecer. E de certa forma está arrependido. Mas que vai ficar com a cabeça levantada. Você daria uma segunda chance para o Thomas? Sim ou não? Diga pra mim nos comentários. Afinal, ele foi muito criticado por grande parte dos espectadores do programa. Família, acompanhe nossas lives e nossas atualizações aqui. O programa promete. Vai ter muita treta. Deixa seu like e inscreva-se aqui no canal. Tchau. 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 Tchau.